Salve galera, tudo beleza? Neil Heider aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E um vídeo informativo pra vocês aqui Mudanças do canal, layout O que que tá acontecendo com o nosso consagrado Black Gaming aí Ele tá sumido Várias explicações nesse vídeo Fiquem no vídeo até o final aí pra vocês entenderem O que que tá rolando atualmente Quais mudanças virão, né? Recorrer dos dias E é isso aí galera, sem mais delongas, bora pro vídeo É isso aí então galera Um vídeo aqui de esclarecimento pra vocês Entre mudanças do canal Um vídeo pra informar vocês E o que que vocês estão vendo aqui na tela Eu e o consagrado Black aqui No canal Black Gamer E mais pra frente eu vou dar mais detalhes Como que aconteceu tudo entre a gente Nossa parceria, nossa amizade em si Mas aí você me pergunta O que que é B-A-W-G Muita gente vem perguntando agora Muitos inscritos novos Que não conhecem o Black Tô conhecendo por mim, o canal E vários inscritos das antigas O canal tem 22 mil inscritos Mas como o YouTube mata o canal Que não tem frequência Ele meio que matou o alcance em si Por isso que vários vídeos que vocês vão ver Vai ter pouca visualização Então estamos voltando agora Mas o que que a galera tava me perguntando recentemente Coisa que até me perguntavam Cara, você Eu tô até colocando minha face Que é meio pequena aqui Por que Black Gamer? Cara, você é branquelo Aí o Black Gamer é o Romário Essa é a alcunha dele O que que a gente decidiu colocar agora? O nome do canal E a logo nova O que que é B-A-W-G? É Black & White Gamers Branco e negro Os gamers Branco e negro Um nome mais criativo que o outro Mas isso tá valendo Pela parceria de nós dois Como a gente tá dando Dando sangue aí pelo canal Fazendo algum conteúdo Na medida do possível A gente decidiu colocar esse nome No canal agora aí Só um esclarecimento pra vocês aí E fiquem com a segunda metade do vídeo Pra vocês entenderem melhor Qual que é o incentivo de tudo isso Beleza? É só então galera Exemplificando pra vocês aí Tudo que vem ocorrido ultimamente Onde está o nosso Romário Saudoso Black Gamer? Pra orientar vocês aí Ele tá sem PC Ele tá com PC ruim Não liga Ele não tá produzindo mais vídeo Ele quer voltar aí Agora recentemente Ele pegou um SSD Novo Colocou mais memória no computador Ele tá vendo Eu gravando bastante vídeo Falando Pô Quero fazer vídeo também Voltar com o canal aí E nessa pegada Que a gente tá voltando Agora Pra exemplificar pra vocês aí Pra quem não conhece muito Eu tô fazendo vídeo agora Aqui no Black Só que sempre Eu tive no background Junto com ele Conheço ele desde 2015 Faz mó cota já E a gente compartilha Quanto na live Virou parceiro Mesmo amigo Na live Tanto que Eu não tinha experiência Nenhuma em fazer vídeo Em fazer Alguma coisa Algum comentário ao vivo Em gameplay Em si Sempre tava ajudando ele A coletar notícia A produzir algum vídeo Sempre de fundo E ele sempre deixou as portas Abertas pra mim Vamos fazer vídeo Vamos fazer vídeo Tá mais focado em gameplay Não é toque Tô gravando os vídeos Tutoriais Tendo uma interação Com vocês agora E essa é a notícia De conteúdo pra gente No futuro Eu não sei se tá rolando Alguma gameplay de fundo Minha Deixei rolando alguma coisa Mas é isso daí O comprometimento é que a gente tem Fazer vídeo Com a plataforma Xbox Trazer mais conteúdo Pra vocês Diário Semanal Na medida do possível Que nem sempre é fácil Correria Que tem no dia a dia Fazer eles Mas sempre estamos jogando videogame Dando sangue E Esse é o intuito do vídeo Não ser uma falta de respeito Com os inscritos Como é zoado Você Alterar o nome De alguma rede social Por exemplo Se você tá em um grupo Do Facebook Se tá em algum canal Do YouTube E dou nada Puf Muda a logo Muda o nome Do canal em si Que porra é essa Ninguém me avisou de nada Eu tô fazendo esse vídeo Pra esclarecer Vocês Meio que me apresentar Pra quem não me conhece E É dar um novo sangue Um novo gás Daqui adiante O Black vai voltar futuramente E aí também fazer vídeo E eu tô aqui Nessa vibe de sempre Jogando Fazendo alguma coisa Trazendo conteúdo Na medida do possível Tem bastante gente que apoia Tem outros que não conhecem Aí Tô até colocando a cara tapa Colocando uma facecam Ali também Aí ora E É isso aí galera Não tem muito mais o que falar É só isso mesmo Um vídeo importante Só em questão de mudança Design em si Mas a pegada do vídeo Vai continuar mesmo Eu tô fazendo mais notícia Mais coisa interativa Sei que a galera curta Uma pegada mais antiga Do Black Trazia um Flamewire Para o Playstation E tal em si Mas a pegada mudou Recentemente Hoje em dia O Flamewire não tá muito forte Como antes Fazer Xbox Playstation Posso até fazer uma zoeirinha Ou outra De vez em quando Mas o foco mesmo É mais tutorial Vídeo pra agregar mesmo conteúdo Trazer algo Algo benéfico Que oriente a galera Trazer um jogo grátis Uma assinatura Um jogo barato Uns links de promoções De consoles em si E é isso aí galera Não vou me enrolar muito Senão esse vídeo Vai ficar muito longo Tamo junto Obrigado galera Que acompanhou até aqui Só esqueci de citar um detalhe Eu vou deixar um trechinho Aqui do Black Um vídeo um pouco antigo Que ele criou no passado Hoje Ultimamente Ele não pode fazer Pela contra-limitação Do PC dele Vou deixar aí Pra vocês ficarem Interados Pela voz dele E ter um gostinho aí Do saudoso Romário Pra vocês aí Beleza Agradecer o feedback De vocês aí O canal cresceu aí Um pouco Uns 500 inscritos aí Ultimamente Agradecer a galera Que tem vindo aí Agora Ó o Guerra aí Curtiu minha atividade Salve Guerra E essa é a gente Interatividade De galera que tá vindo nova aí E dando mais um feedback Do canal Black Gamer Vocês estão vendo Pelo logo aqui em cima Já tá o logo certo Black and White Gamers Vai usar aquela foto Que eu coloquei pra vocês Aí só um contexto em si De como vai ser O segmento do canal Daqui um pouco Beleza Agradeço que acompanha até aqui Fiquei com o recado Do Black Salve galerinha Que curte o meu canal Tudo bem com vocês Aqui é o Black Trazendo mais um vídeo E sejam muito bem-vindos A mais um vídeo do canal E cara Como eu já disse pra vocês Aqui a gente tá com um projeto novo Eu e o Neil Hayden Que é trazer aí Vídeos diários pra vocês Vídeos Seja de notícias Seja de dicas Seja do que for Relacionado A Gamer Seja de Xbox Seja de 3x Seja da comunidade Game Beleza Hoje mesmo Ou ontem no caso Não sei que hora Que eu vou lançar Esse vídeo Que você está vendo agora Talvez eu vou programar ele Pra soltar no dia de manhã Dia 4 Ao meio dia Mais ou menos Beleza Mas hoje No caso Que é dia 3 Nós já soltamos Nós já soltamos um vídeo Às 6 horas Mais ou menos E às 8 e meia Tem mais um vídeo programado Aí Fui eu que fiz O das 6 horas Foi ele que fez E tem algumas pessoas Perguntando Quem é o Neil Hayden Beleza Ou o Neil Renan Que é o cara Que está Comigo Nesse projeto Novo Do canal Beleza Então O Neil Renan É esse que vocês estão vendo De fundo New Hayden X New Hayden Ou New Hayden New Hayden Essa é a Gamertag dele 476.361 De Gamerscore Se você quiser seguir Ele na Xbox Live Também Eu só não sei Eu não lembro de cabeça A ideia dele No Playstation Mas tem também Eu vou deixar na descrição Se você quiser seguir A minha também A minha no Xbox É X Romário Game Eu vou colocar também Na tela Que é a minha E do Playstation Também é X Underline Romário Underline Game Da mesma forma Do Xbox A diferença é que vai ter O Underline Lá em meio de espaço Beleza Então Nesse novo projeto Que a gente está no canal A gente está visando Trazer Bastante vídeos Tentando cobrir O máximo possível De notícias De coisas relevantes Que a gente julga Relevante Para o Universo Game Que vai somar Alguma coisa Ao seu conteúdo Beleza